Música Deixar de bandeira de meus olhos viciar De todas as maneiras ver a areia todo mar Jeito de amar Areia, 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 areia Solta a vida assim, ondeia a múltipla e a retina Passeia pelas ondas meu olhar Preparo o desejo e vou, desejo amor Areia, 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 areia Preparo o desejo e vou, desejo amor Preparo o desejo e vou, desejo amor Deixar de bandeira de meus olhos viciar De todas as maneiras ver a areia todo mar Areia, 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 areia Solta a vida assim, ondeia a múltipla e a retina Passeia pelas ondas meu olhar Preparo o desejo e vou, desejo amor Areia, 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 areia Passeia pelas ondas meu olhar Ou, desejo amor Preparo o desejo e vou, desejo, amor, areia, mar Para aqui, para aqui, passeia pelas ondas, meu olhar Para aqui, passeia pelas ondas, meu olhar